Olá telespectadores da TV Boa Esperança, eu sou o João Lima e nessa noite estarei com vocês mostrando a grande festa de 50 anos do empresário estilista Fábio Noivas. Nesta noite, além do aniversário de 50 anos que será compartilhado com amigos e também empresários do ramo, a loja Fábio Noivas apresentará um belíssimo desfile de noivas, noivos, damas, páginas e debutantes. É claro, a TV Boa Esperança está aqui para acompanhar tudo e mostrar para vocês o que vai rolar nesta noite aqui na oficina da arte em Boa Esperança. Com vocês, o nosso alívio historiante Fábio Cardoso Catarino. Eu convidei todos os meus amigos mais chegados, no meio de 50 mil habitantes eu peguei os mais chegados, não excluindo a maioria, porque a gente não tem condições também para fazer uma festa grande, mas aqui só tem amigo bom. E a tendência 2020 dos ternos, vestidos, páginas, damas, a loja Fábio Noivas também trabalhando no sul de Minas, realizando os sonhos de muitas noivas. Então, estamos há três meses fabricando as roupas para que esse desfile saia em perfeita condição. Nós estamos aqui com dois modelos. que vão participar do desfile daqui a pouco na Passarela. Vamos conversar primeiro aqui com o modelo Matheus Melo. Matheus, trazendo aí uma tendência 2020 de ternos para noivos. E aí, preparado para mostrar na Passarela o que há de novo em 2020? Com certeza. Fui pego um pouco de surpresa, mas creio que os modelos encaixaram muito bem. Umas tendências que tomara que vai conseguir agradar um público muito grande. Legal. E a Janaína Paiva está trazendo também um modelo novo aí de vestido, preparada, já noiva para subir na Passarela. E aí, Janaína, essa tendência aí com certeza vai casar aí muitas noivas em 2020? Com certeza. Eu já tive o privilégio de vestir as roupas, os vestidos do Fábio Noivas. E pela segunda vez eu venho com uma tendência que está super em alta em 2020, que é o tomara que caia. É pouco brilho. O brilho vem chamando a atenção mais para os acessórios, que é a coroa que eu estou usando. E esses modelos de 2020 prometem, porque eu fui lá escolher o meu. E tem muita coisa linda para ser apresentado nessa noite tão especial, que é o aniversário do Fábio. E o lançamento 2020 da coleção Fábio Noivas. A gente está aqui mais para isso mesmo, para mostrar que para 2020, o pessoal que sonha em casar já pode procurar o Fábio Noivas. Eu casei mais de duas mil noivas. Eu espero casar agora, em 2020, umas 300 noivas na região em Boa Esperança. E o pessoal pode esperar que tem muita novidade aí na passarela. Pode esperar. Todo mundo vai curtir os belíssimos vestidos da tendência da moda. E o pessoal pode esperar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.